E aí pessoal, bora ganhar dinheiro hoje? Bom, hoje vou estar apresentando para vocês mais um airdrop e depois desse vídeo vou estar mostrando algumas atualizações em outros dois airdrops que tiveram e que vocês tem que estar aproveitando aí porque isso aí aumenta o ganho de vocês. Então assim, é muito importante que vocês aproveitem todas essas oportunidades airdrops. Vocês sabem muito bem que quando as moedas forem listadas é uma possibilidade de ganho muito legal para todo mundo, tá bom? Então, bora ganhar dinheiro. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, deixem aquele comentário maroto para dar essa forcinha. É muito importante que vocês façam isso para o canal estar sempre crescendo mais e tendo uma abrangência melhor aí com parcerias. E tendo parcerias, vocês sabem que é bom para vocês também. Então tá, a gente está falando aqui de Musk Empire. Isso mesmo, é um projetinho aí baseado no Elon Musk. Então, onde você vai evoluindo esse Elon Musk aí, fazendo missões, tarefas, dos projetos de airdrop que tem, esse é um dos mais legais que eu achei. Achei muito interessante. Por quê? Porque vocês derem uma olhadinha, clicando naquelas três barrinhas aí, vocês vão ver que ficou um menu bem legal, bem interativo. Você consegue colocar o nosso idioma em português, tem sistema de tutorial do airdrop, tem o telegram deles. Então tem muita coisa aí para ajudar. Tem a parte do suporte, mas tem um adendo com relação a esse projeto, tá bom? O que acontece? Esse daqui é um tap airdrop. O que acontece? Você ganha dando cliques nas telas. Vocês podem ver aqui que eu vou clicando na tela e ele vai gerando o dinheirinho aí do Musk Empire, que seria o que vai ser utilizado para upgrade do personagem. Só que, como eu falei, tem algumas coisas para vocês ficarem atentos. Aparentemente, essa plataforma é russa. Não tenho certeza, posso estar falando besteira, mas aparentemente ela é russa, tá bom? Por quê? Porque em alguns trechos da plataforma, quando você abre, você vai ver mensagens em russo. Então já fica meio atento nisso aí. Não coloque dinheiro seu na plataforma, não sai chuchando valor num negócio que você não sabe se realmente é confiável ou não. Você tem que aproveitar todas elas. Eu entrei mesmo, tendo essa possibilidade de ser russa. Mas assim, eu aproveitei e entrei. Por quê? Porque independente se listar ou se dividir valores, vocês acabam ganhando. É igual o jogo do milho lá, que o pessoal não deu muita moral. Eles distribuíram valor. Então, tem que aproveitar. A energia vai carregando aqui, arrastando para o lado. Vai ter outra tarefa que, para desbloquear ela, eu tenho que criar uma nova atividade, que é a CRM. CRM, não sei ainda bem como é que funciona. Mas vamos mostrar do início, né? Aqui você vai começar com o seu personagem. Inicialmente, aqui o seu Elon Musk, ele vai estar nível zero. Você vai ganhando experiência em nível, completando as atividades que ele tem aí. Como eu falei, aqui está bem especificadinho, bem dividido aí como é que são as pontuações. Então, fala aqui, 1.9 milhões para alcançar outro nível. E aí, voltando aqui em ganhar, é a parte do menu principal. Clicando em melhorar, aqui é o pulo do gato. No melhorar, é onde você vai evoluindo as características do seu personagem. De acordo com o que você evolui as características, ele vai aumentando o lucro dele por hora. Então, vocês podem ver que eu estou aqui fazendo 245 mil dinheiros por hora. E isso vai aumentando de acordo com o que você vai upando aqui essas características. Algumas características vão liberar de acordo com o que você vai evoluindo outras características. Tem missão aí que você vai precisar ter referral, tá bom? Então, assim, deixem aí nos comentários do vídeo o link de referral de vocês. Lembrando bem, nos comentários, nos grupos oficiais não pode postar link, tá bom? Então, deixem nos comentários o pessoal seguir o link de vocês também, para se ajudarem. Porque vocês vão precisar, sim, de, em alguns pontos, usar o referral. É claro que não vai ser obrigatório, porque tem diversas missões aqui que você completa e que você não precisa de ter referência. Pode ver aqui, por acaso, o NITWORK. Ele você precisa do nível de necessidade 7, tá bom? O nível de necessidade seria o nível do seu personagem nível 7 e amigos nível 5. Então, aqui, ó, meu amigo está no nível 4. Vou clicar aqui e aí você ativa aqui a questão do amigos nível 5 aqui. Eu vou, eu estou ativando o amigo para nível 5. Só que por que não liberou? Porque ainda não tem o meu nível do meu personagem aqui para nível 7 ainda, tá nível 6. E como que você aumenta? Simplesmente completando essas tarefas. Então, aqui, eu vou upando de acordo com o que eu desejo aqui. Essa primeira parte é justamente a parte da melhoramento pessoal, tá bom? Aí tem a parte onde vocês vão equipar o escritório dele aqui, ó. Onde tem diversas áreas onde vocês podem equipar. Então, assim, eu estou padronizando tudo no nível 5 inicialmente e ali meu nível vai aumentando, ó. Estou 42% e estou deixando tudo em nível 5. De acordo com o que você vai upando aqui, você vai gastando as moedas. Não adianta você ficar acumulando os valores. Aqui, ó, o CRM aqui, ó. Esse que eu tenho que deixar no nível para poder liberar. Eu não tinha nem reparado isso, mas aqui, ó. Tem que estar no nível. E aqui, ó, você tem que ir aumentando o seu nível do CRM. Então, seria aqui. Aí, tem a parte aqui do pessoal, tem do escritório. E tem aqui a parte da equipe, que seriam os funcionários. Eu tenho só uma, uma secretária ainda. Tem os assistentes de negócios. Ó, tem um recrutador aqui que já está disponível para eu comprar. Vou comprar ele aqui para ter mais gente na equipe. Aqui, ó, liberou a assistente de negócios também. De acordo com o que você vai comprando os personagens, Você vai aumentando aqui a sua equipe do escritório para poder estar evoluindo mais. Chegando a um ponto que você vai ter aí uma equipe grande. A próxima parte seria a parte aqui da cidade. Na cidade, você vai vendo algumas coisas que você pode fazer. Primeiramente, tem a bolsa de memes. Então, aqui na cidade, você vem nessa bolsa de memes, Onde você pode simular como se estivesse investindo em alguma ação, Alguma coisa assim. Você pode fazer três investimentos por dia. Isso vai aumentar o quê? O seu ganho diário. Você escolhe alguma das ações. Você escolhe quanto você quer gastar em dinheiro aqui. Tipo, ah, vou gastar 120. E após, aqui, ó, consegui, deu certo. Vai, aumentou 9.6K durante 24 horas. E aí, você escolhe outras ações. Tipo, ah, vou pegar essa daqui, vou diminuir um pouco. Ou pode aumentar, tanto faz aqui, ó. Acertei também. A última vez que eu fiz, eu perdi. Eu perdi e ganhei só em uma. E aqui, vou escolher uma outra aqui. Empréstimo, vou deixar aqui um pouco mais baixo e tentar. Ó, essa deu errado. Então, acabei perdendo. Então, é... Pra vocês verem que, no total aí, eu fiquei mais no lucro e no prejuízo. Mas, mesmo assim, na verdade, ao contrário, né? Fiquei mais no prejuízo, que eu perdi. Então, é a forma de apostas. E aí, tem risco médio aqui, onde você pode ganhar um percentual bem maior. E tem alto risco, que você vai comprando aqui na cidade. E aí, também temos a parte das comunidades, onde vocês conseguem ver o ranqueamento de convites do pessoal que convidou. Aqui, ó, onde eu tinha falado pra vocês, tá vendo? Que tem frases aí em russo. Então, assim, já deixa bem claro que a plataforma, ela meio que... É uma plataforma russa meio que mascarada, né? Não carregou aqui, ali. Demorou um pouco, né? Tem a zona de equipe, onde vocês... Tá tendo um prêmio em ação, vocês gravam um vídeo. E aí, nesse vídeo, vocês postam ou no YouTube, ou no TikTok, ou no Instagram. E aí, vocês podem ganhar até um milhão em moedas, em dinheiro aí, pra vocês estarem ganhando. Aí, tem as regras que vocês têm que usar o referral de vocês. Tem que ter, pelo menos, aí, cem visualizações. Vai depender... O prêmio vai depender da quantidade de visualizações aí. E vocês podem ganhar até um bilhão de dinheiro. Voltando na cidade, temos a parte das negociações. Onde você pode começar a fazer negociações aqui, de acordo com o contrato. E aí, tem aqui a parte onde você negocia e vai avançando e você escolhe. Como é que faz? Você pede pra mostrar o tutorial aí, como você quer. Escolhe o perfil que você quer. E aí, vai procurar outro membro, onde você vai fazer as negociações. Não vou entrar em detalhes, vou sair daqui da parte da negociação. Tem a parte aqui dos amigos, onde você vai ganhando. E seu amigo também ganha, de acordo com o que vocês tiver de amigo. Então, assim, você e o seu amigo vai ganhar 5 mil aqui. Caso você ou eu ganhe algum valor, o meu amigo também vai ganhar equivalente ao que eu estou ganhando aqui. Tá vendo? E aí, tem a parte das missões. Nas missões aqui, você tem aí missões de convite, onde vocês vão ganhando prêmios. Fora que tem um login diário também, que você vai ganhando. Vai apostando aí, vai fazendo as missões aqui. Registrar no Bybit, completar o cair de som C e tal. E vocês ganham um valor muito alto aí. Fora que tem outras missões que vocês podem estar fazendo aqui. Essas aqui eu já terminei. Entrar no grupo deles no Telegram e tal. E vai sendo dessa forma. Aqui, o meu personagem, como eu tinha mostrado pra vocês. Estou com 900... Estou com o nível 46% pra nível 7. Como eu falei, eu vou ganhando aqui de acordo com o Fico Offline. Então, isso é interessante. Vou tentar aqui alcançar o nível 7, só pra vocês verem. Bom, não consegui chegar no nível que eu queria, nível 7, pra poder mostrar pra vocês. Mas assim, funciona dessa forma. Vocês vão evoluindo as estatísticas dele e aumentando aí o nível. E assim vocês vão crescendo no jogo. Aproveitem, entrem nele. Façam os ganhos de vocês. Pra poder estar tendo um desenvolvimento bem legal aí no jogo. Tá bom? Eu vou mostrar outras duas plataformas que tiveram atualizações bem interessantes. Quem não entrou, entra lá. Os links das três vão estar na descrição. Mas não perca o tempo. Entre nas plataformas, porque tiveram novidades muito boas aí. Bora lá pra próxima. Muita gente ainda não entrou aqui na plataforma CDAP. Tá bom? Só deixando bem claro, vocês estão perdendo tempo. Por quê? Porque agora as lagartas que vocês pegaram aqui, ó. Elas agora são realmente NFTs. Então assim, elas já podem ser negociadas em mercado. Quem tava pegando elas e segurando, deu muita sorte. Deu muito bom. Por quê? Porque o pessoal tava pegando e vendendo pro próprio sistema. Só que o sistema pagava baratinho na venda das lagartas. E agora, com a venda de usuário pra usuário. O valor é os usuários que fazem aí e vendem. Então assim, lagartinha rara que tava sendo vendida a 0.5, agora tá sendo vendida em torno de 4 tokens. Lagartinha dessas épicas aqui, ó, que estavam sendo vendidas a 3, tá sendo vendida em torno de 25 tokens. Então, quem segurou, tá dando muito bom. E agora liberou o mercado também pra venda dos ovos. Então assim, além das lagartas, os ovos agora estão sendo vendidos. Eu não vou vender esse meu, porque tá tendo um hype muito legal em cima disso aí. Eu vou deixar que eu vou querer abrir esse ovo pra ver o personagem que vai sair. Mas assim, as lagartas em si, tá muito legal. Olhando aqui no mercado, vocês vão ver aí que tem uma média muito boa de venda. Tem uns loucos vendendo aqui no preço muito alto. O preço começou a cair das lagartas. Mas aí tem aquele esquema da oferta e da procura, tá bom? Então, aqueles prêmios das lagartas que vocês pegam nas árvores, não vai durar pra sempre. Eles vão retirar isso aí. Quem tiver lagarta, tem. Quem não tiver, não vai ter mais. Então assim, tem que aproveitar. Por quê? Porque eles estão passando muita novidade aí. Interessante. E agora vamos para o próximo. O próximo é o Rock Rabbit, né? O pessoal não deu muita atenção, muita moral pra ele também. E assim, ele lançou o mesmo sisteminha que já tinha no hamster combate. Que é o quê? As figuras aqui, ó. Que você vai colocando e ganhando diariamente um prêmio de 2 milhões de tokens, de moedas. A gente vai estar postando no grupo lá. Se eu não postar, tem gente no grupo postando as combinações certinhas. E tá tendo esse esquema agora. Que ajuda demais pra poder desenvolver o coelho. Podem ver que meu coelho aqui já é um coelho bombadão. Aqui, ó. O nível dele já tá um nível bem mais alto. Vai liberar o sistema de batalha, como eu já tinha falado. Esse sistema ainda não está funcionando, mas vai liberar. O esquema aqui é vocês irem upando ele, melhorando. Dando claim. Não pode esquecer de clamar aqui, ó. De tempos em tempos, as estatísticas. Porque de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, eles vão liberando as estatísticas. E aí, se você vai clamando, já dá uma acelerada muito boa no desenvolvimento aí. Do seu personagem. É outra plataforma que tá dando muito bom. Aqui, ó. Já tô no Spectre Tournament. E eu quero chegar aqui no Enigma Tournament. Então, aproveitem. São 3 plataformas aí. Muito legais. Que tá com um hype muito legal. Era isso que eu queria estar passando pra vocês. Muito obrigado a todos. Levem sempre Deus o coração na frente de tudo. E bora ganhar dinheiro, pessoal. Tchau! 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 Tchau!